Fala galera, tudo bom aqui? Quem vos fala é o Kaldur, sou eu, sou o Kaldur e nós somos Pinclave Games, Pinclave Games. Não importa, não importa, certo? Vamos nessa então. Vamos lá. Entramos aqui e tá na hora de quebrar o pau, né? Aparentemente. Vamos embora. Acho que é pra cá. Aí, ó. Navigation. Vamos lá, vamos entrar na navegação. Vamos dar uma olhada aqui no voo livre. Rapidamente aqui, ó. Vamos lá. Tem, 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 tem. Vou deixar o bagulho rolar aqui. Ah, não aguento, vamos logo. Vai logo, vai. Quero ver. Uh. Tamo indo. Pilotar a nave, acho que é importante. Vamos lá. Tô pilotando já? Uh. Ok. Tamo pilotando. Hã? O que eu fiz? Ah, tá. Tá, eu acho que não tem nada muito... Que é só pra testar a nave, tá? Aqui anda. A movimentação é um pouco difícil. É... Você atira e vai carregando aqui, ó. Vai esquentando a arma, aparentemente. E beleza. Aí, ó. É, ela esquenta e daí você não pode atirar por um tempinho. Tá. Bem, top. Aqui carrega, aqui ataca e anda, ok. Aqui navegação. Ah, tá. Navegação é pra ir pegar as missões, ok. E aqui, nível 5 de artilheiro. Ok. Não tem permissão. Não tem. Vamos ver o que tem aqui. Ó. Tá. Mais uns teitei aqui. Então, você pode dar uns teitei aqui pro lado do outro. Legal. Bem Star Wars. Bem Star Wars. Vamos lá. Do outro lado. Vamos ver o que tá tendo. O que é isso aqui? Ah, pra você mudar de arma, armamentos, essas coisas. Isso aqui. Absolutamente nada. Muito bom. Aqui, saída real jack. Da hora. Deixa eu só olhar aqui. A outro teitei. Vambora. Vamos lá. Vamos sair. Ah, legal. Você pode sair e atacar coisas e fingir que você não, não tem real jack. Beleza. A real tá aqui. E como que volta? Agora... Ah, tá. Pra voltar é só... É... Não é por aqui, obviamente. Opa. Peraí. Que que é? Terceiro nível de artilheiro. What? Dá pra entrar aqui e dar uns tirão com essa coisa aqui? Haha. Ah, tá. E aqui entra a nave. A nave. Beleza. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Que que temos aqui? Vamos ver. Não, peraí. Que que é isso aqui? Absolutamente nada. Muito bom. Vamos olhar aqui, pá. Eu posso sair da nave aqui também. Muito bem. Aqui tem... Aqui tem... Eu não sou nada sem ele. Relicário condutivo. Não faz nada, velho. Ok. Só fica me xingando. Paradox. Você percebe uma absinção. Descreve-o. Beleza. Saída real jackerson. Nada, beleza. E aqui? Nada também. Vamos ver aqui, ó. Aqui embaixo tem o que? Motor da nave, aparentemente. Ahn... Nada. Nada. Absolutamente nada. Aqui também não... Aqui você pode sair da real jack. Ok. Vários pontos de saída. Então, aparentemente... Tem que sair da nave, né? Aqui tem alguma coisa. Eu não sei o que é. Beleza, beleza. Vamos lá. E aqui no fundo é onde a gente guarda as birita. Tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó. Car... É como se fosse uma carga. E aqui também pra sair da real jack. Muito bem. Muito bem. Ahn... Não tem bosta nenhuma aqui. Certo. Não tem nada. Absolutamente nada. Já vimos tudo, teoricamente. Ih... O que é? Forja. Como é que é? Ativar forja. Ahn... Nossa, que doideira, mano. Eu não sei o que é isso aqui não. Você pode forjar os itens na nave durante a parada. Tipo... Ahn... Tipo... Munição pra dar uns tirão. Da hora, velho. Caraca, mano. Interessante. Tá. Beleza. Então temos funcionalidades interessantes aqui. Certo. Ativar a forja. Você pode forjar as coisas no meio da batalha. Da hora, mano. Loucura, loucura. Tá. Então é isso aí. Vamos... Vamos sair. Vamos numa missão pra ver o que que tá... O que que tem de interessante, né? Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Opa, não é por aqui não. Por aqui. Essa nave é grande, filho. Pelo menos essa parte aqui é grande. Tá. Vamos lá. Vamos agora pra uma missão. Aglomerado positive. Vamos... Vamos posicionar tudo. Vamos ver. Quero saber como que isso aqui é na luta, tá ligado? Outro trabalho bem executado. Muito bem executado. Muito bem executado, por sinal. Extremamente Mega Master Blaster, bem vindos. Vamos lá. Sair aqui. Nice. Enfimidos no escopo. Delete. Tá bom. Vamos deletar. Ó lá. Tá vindo os caras. Lanier Interceptor alertado. Contato iminente. Boa sorte. Morreu um. Opa. Morreu. Caraca, é muito bicho, mano, vou morrer. Beleza, morreu o outro Eu não sei o que eu tô fazendo exatamente Mas tudo bem Tem a nave aqui A gente tem que matar os caras, beleza Ele fica falando comigo, mano Sai fora, fala não, só morre Ok, virou bosta Eu acho que eu matei tudo, nice Tem mais Nós temos a companhia, o primeiro avião de seu avião no escopo Eles têm lançado lutadores Ah, eu vou morrer Eu acho que quebrou tudo Caraca, mano Priority repair order Palm ruptures Compression risk Vamos lá, vamos sair aqui Sei lá o que eu tenho que fazer Oh, eu tenho coisas pra fazer aqui Ah, tem essa parte em cima Não, tá Eu tenho que arrumar as coisas Falha catastrófica Espera aí Ah, olha aqui, mano E aí, como que arruma? Os aviadores elétricos continuam a nos dar desculpa Como, mano? Não sei Eu não sei como que arruma Ah, estou perdido Será que eu tenho que sair da Railjack? A Tino tem exigido a Railjack Ah, eu morri Caramba, foi brabo essa, hein E aí, se for ali Será que dá pra entrar na nave? Dá pra entrar nisso? Que não, mano Ah, ah, dá pra entrar Uh, entrei na nave dos caras, mano Que da hora Ah, agora que tá ficando da hora, mano Nó, da hora, mano Mas, ó Eu acho Eu acho que a gente precisa de uma tripulação Pra fazer as coisas direito, mano Gente Eu achei muito da hora Caramba, mano Muito da hora essa parte de sair, principalmente Tá ligado? De poder sair da nave Entrar nas naves Grenier, mano Meu Deus, velho Essa parte é a mais legal, ó Não é pra falar nada, não Mas parece que o mais da hora É sair da nave, velho Ficar pilotando eu não achei tão emocionante Mas, caraca, velho Na moral Muito da hora Muito da hora Muito da hora Muito da hora Eu quero jogar agora E agora eu preciso farmar E esse gato tá muito louco Tá no PCP o gato, rapaz Mas então é isso aí, galera Foi muito da hora aí Essa foi a minha primeira impressão Minha primeira impressão da Real Jack é Eu não sei nada que eu estou fazendo Mas parece sensacional, cara Ó Invadir as naves vai ser o que eu quero fazer nesse jogo, mano Na moral Ó Muito obrigado por assistir Muito obrigado, Naga E eu sou o Caldur Nós somos Penclade Games Dá o seu joinha Compartilha Ajuda o nosso canal Muito obrigado por tudo E tchau Quer dizer, peraí Tchau Pronto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho